Oh, Adelina Tudo é um diabo espelho Oh, Adelina Eu fiquei apaixonado Oh, Adelina Fazer vestido pra mulher Sua carreira de luta Deixem-se E o pergunteiro na conversa Nos traga no mundo 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 Oh, Adelina Eu te amo Tu me quer Oh, Adelina Isso é prova de amor Oh, Adelina Vamos morar É o escuro Oh, Adelina Vou me casar com você Oh, Adelina Pode fazer Um vestido pra mulher Sua carreira de luta Eu te amo Eu te amo Oh, Adelina Quando eu te amusei Oh, Adelina Fiquei apaixonado Oh, Adelina Eu te amo Eu te amo Oh, Adelina Isso é prova de amor Isso é prova de amor Oh, Adelina Estraga 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 Música 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 Música